Na Loja São José você encontra produtos para ter certeza que a sua fé tudo pode transformar. Livros dos melhores autores cristãos, conteúdo para você ouvir uma boa música de excelentes artistas e acessórios diversos. Produtos de evangelização para toda a família. Loja São José, Rua Dom Aquino, 1937, 3211-7001. Obrigado.